Bom dia, dia de novo, Jesus. Nós temos esta noite o privilégio de ter os campanhos aqui. E já foi apresentado o cantor, que será o meu servidor Vígoro. Vígoro já foi dado aqui a oportunidade de cantor de eu ter feito a sua apresentação. E eu quero neste momento também produzir a todos aí e apresentar uma pessoa, porque ele, por trinta anos, ou por um pouco mais, Deus tem notado o recado, o recado, o juro, o servido ao Senhor. A minha esposa e a mãe é ele. Quantos querem saudá-la bem-vindo? Se é para Jesus, deve ser mais forte. Se é para Jesus, é mais forte. Se é para Jesus, é mais forte. Nós estamos aqui, em ritmo de cruzada. Vamos quebrar um pouco a tradição de igreja. Não vamos ficar na tradição, não. A tradição da foi Jesus. Se é que voltar muito a matemática, vamos quebrar a tradição. Vamos tentar em ritmo de cruzada. Vamos sair um pouco da rotina de igreja. E vamos tentar em ritmo de cruzada. E o destra, desperta a porta. E se estiver cochilando, passa no rosto, pressa e na boca. Se não quer, sai lá fora. Passe o reino, te abri os olhos. E volta aqui. E se quiser água da vida, nós temos aqui. Aça a luz. Se é para Jesus, é mais forte. Amado irmão do mundo. Amado irmão do mundo. Amado irmão do mundo. Amado irmão do mundo. Glória a Deus. E neste movimento, é com muita alegria que eu quero vos apresentar os pedras de Deus. Dr. Marcos Soncati. Quero receber, amorosamente, o Senhor, que é para Jesus. Amado irmão do mundo. Aplausos 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 Eles não falam inglês, então eu vou interpretar para eles. Estão na missão da notícia em York, ali na Noruega. Vamos dar um beijo bem forte! Ele é o presidente da missão da notícia, e ele vai estar falando agora. Ele é o presidente da missão da notícia, e ele vai estar falando agora. É uma grande honra para ele estar aqui hoje. Ele é o presidente da missão da notícia, para os que já não falou agora, Sobre o meu coração, grande amor para o povo aqui no Brasil. Aleluia! Aleluia! Já ampli, mesmo que tenha foco, soma a sua roupa, ou somente, e somente o povo que hino assim. Eu nunca conheci um povo tão aberto, tão amigo, como o povo aqui no Brasil. Aleluia! Deus abençoe a cada um de vós, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém! Aleluia! 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 Aplausos 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 De pedir Ao irmão Inoculo Para que ele chegasse aqui A frente E ele pede um estmilho de dois minutos Mas por favor Perla nesse sentido Porque nós vamos ter medo Um grande ombro Para estar nos acertados Por favor E eu pediria Ao pastor Inoculo Para que dê um estilho Porque ele foi quem Nos trouxe A criança do povo ontem, e Ele é o sábio, dizer a vocês o que aconteceu, eu quero nessa noite com bastante alegria, cumprimentar todos com a paz do Senhor, eu tenho certeza que nessa noite nós estamos diante de um Deus de milagres, um Deus que faz coisas impossíveis, aleluia, ontem à noite, Deus visitou esta igreja poderosamente, através de um milagre que aconteceu, meus prezados irmãos, uma mãe que tinha sua criança de 12 dias no bolo, e em tal momento ela sofreu uma certa tortura, e aquela criança caiu quase na altura de dois metros no chão, batendo a sua cabecinha, e uma irmã saiu de lá, de trás, correndo até aqui na ponta do cúmido, e a criança já estava desfalecida, quase a morte, e ali eu tomei aquela criancinha nos meus braços, e trouxe ali o pastor Manuel Ferreira, e disse, pastor essa criança está morrendo, o irmão more, e neste momento o pastor Manuel Ferreira convidou o nosso irmão Antônio de Jesus, e o missionário Doreal, e ali como nós oramos a Deus, a criança reviveu, para a glória do Senhor, porque este Deus que nós servimos, é o Deus de milagres, vamos crer nesta noite, e o Senhor que lhe quer a milagre, perante a sua mão e passa a mim, porque temos a certeza, que este Deus é o mesmo, amém. 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 isso deve ser roberto com o esforço de cada serra de Deus e ama a obra do Senhor quando dizem amém? amém mas eu não foi louco mas eu sei que o seu coração está aberto na obra do Senhor, então neste momento neste momento, apoiando de pé nós passaríamos de constar cada serra e serra de Deus que vive do seu bolso a oferta, que vai agora oferecer a Deus e a sua obra faça isso alegremente, agora olhe para mim, olhe para mim antes de pegar a oferta e me pôr no bolso o Deus a quem nós servimos não é o Deus da sobra não, o Deus a quem nós servimos é o Deus das milícias é o Deus que nós temos de melhor para cá e não vai estar o melhor vai estar o maior e vamos ver que Ele é poderoso para gostar seis vezes mais como diz a Bíblia a palavra de Deus gostamos agora cada um cada um agora coloque a sua mão no bolso e dê-lhe o que te pede melhor e a maior se você der mil você vai receber cem mil já agora e o Senhor sabe que Deus vai receber quase para você na eternidade quantos que você tem? amém quantos treme a essa escritura? amém quantos treme a promessa de Deus? de que Ele já está cem vezes agora? amém quantos treme que está escrito aqui no Bíblio? e tem você? amém diga bem amém vamos nos libertar nós estamos em ritmo e cruzada portanto agora coloque a sua mão no bolso tire a sua oferta coloque-a na mão direita na mão direita todos quem não tiver dinheiro e o cheque faça o seu cheque por favor e coloque na mão direita na galeria também todos todos já estão prontos todo mundo está pronto todo mundo já tirou a mão do bolso já está com o dinheiro na mão aqueles que já tinham a sua oferta na mão levante assim por favor pastor sócio pastor sócio venha agradecer a Deus que pediu o cumprimento desta palavra porque ela se cumpre para que Deus aderra o seu certo sempre e paz nesta vida amém amém Senhor amado para ti do nao o do 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 Senhor, glorificam o Teu nome nisso, Senhor. Amém, Senhor, que não pode concluir, Senhor. Tem misericórdia. Amém, Senhor, que não pode ser dedicado mais e mais. O Senhor Jesus é meu Deus. Amém. Amém. Obrigado, Márcio Sostra, Deus. Eu não sei como é que vocês estão percebendo o som aí atrás. Eu gostaria que aqueles decidisse que o som está bom e peça o final, por favor. Eu gostaria de ficar tranquilo e vocês estão ouvindo bem. Está saindo bem aí, faz assim com a mão. O som está bom aí. Está bom o som? Estamos conferindo o som. Agora guarde a sua oferta porque vai passar por aí um dos oficiais da igreja para colocar a oferta. Coloque de terra. Enquanto já vem para cantar os torrinhos aqui. Em nome de Jesus. Aleluia. Ele está alegre de ficar. Como? Vai saber bem. Na presença do Senhor há um pouquinho de alegria. É assim, irmãos? Como é que diz a Bíblia? Na presença do Senhor há... 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 没有... Há... Barriga... Há... Elijah... A deus! Há... 창... Inicípios Amém. 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 já lançaram a palavra ao pregador, o doutor Marcos Sotaque, que é o povo de estante. É uma mesa onde é. Deixo que eu disser uma coisa a vocês. Amanhã, a Rima Catedral será a última reunião do amanhã. A Rima Catedral. Segunda-feira, a de dois da manhã, nós estaremos encerrando a cruzada do doutor Marcos Sotaque, na Brasília, em Tagua Icaçu, na Catedral Nacional da Vência, com o pastor Doriel de Oliveira. Então, segunda-feira, será o último dia, em Tagua Icaçu, com o final do Tagua Icaçu, na Catedral da Vência. Agora eu faria um apelo especial aos pastores, para que todos amanhã, cheguem todos mais cedo, por favor. E pra se esforçar todo o povo, porque amanhã será o último dia aqui na Catedral. E segunda-feira, na Catedral Nacional da Vência, com o final do ônibus Tagua Icaçu. Amados irmãos, terça-feira nós estamos indo para Goiânia, e temos chegado violentamente a Deus, para que cheguemos em Goiânia o mais depressa possível, pois aquela cidade está no trigo, uma tensão muito grande. Por outro lado, há um clube de pessoas que estão tensos com medo de assustar. Mas nós estamos tranquilos, e esperamos que nós temos que ir para o lado, para a Goiânia. Nós sabemos que foi para o mais de nossas orações. Ajudem-nos olhando para Goiânia. Ajudem-nos olhando para Goiânia. Neste momento, eu quero vos apresentar, em perto desta noite, missionário de Beto Malekar, que já estava em campo nos Estados Unidos e em vários países do mundo, pregando em muitos países, então o professor Neto Alicá, que estará aqui acreditando esta noite a não tornar a saudar, quer saudar o bem-vindo do Senhor? Quantos estão olhando por este céu que temos? Continui olhando, e é com muita alegria, que neste momento, uma calorosa salvação, para o bem-vindo costa, nós queremos movimentar, por sempre que Deus, não combate o seu lado. Dorme o Senhor, amém? Amém! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?